...porque eu tinha cuidado com a cidade, mas hoje é domingo, a situação está calma, eu posso vir aqui, presidente, do seu lado, mas eu escolhi estar aqui, porque Belo Horizonte precisa voltar a ser parte do Brasil, Belo Horizonte tem sido abandonada nesses últimos anos, Belo Horizonte não tem recebido nada, nós estamos sofrendo de uma carência de ações do Estado, no Brasil, eu acho que em grande parte do mundo, nenhum município sobrevive sem o apoio do governo federal, sem o apoio do governo estadual, nós precisamos de investimentos, nós precisamos de recursos, nós precisamos de apoio e nós não temos isso hoje e é por esse motivo que eu estive hoje com o presidente Lula, conversamos um bom tempo, o presidente foi muito solícito às nossas reivindicações, mostrou a sua sensibilidade política e principalmente o seu carinho e seu aprespo Belo Horizonte. Então, Belo Horizonte precisa estar junto com o candidato Lula, porque ele com certeza fará com que Belo Horizonte volte a receber as parcelas de recursos para construir casa popular, para poder combater as enchentes, para poder resolver o problema do anel, para poder resolver uma série de problemas que nós hoje temos e não estamos. Nós precisamos fazer casa popular e não temos dinheiro para fazer casa popular, porque não tem dinheiro do governo federal. Então, senhor presidente Lula, eu, como disse para o senhor nessas duas oportunidades que vai conversar hoje ainda, tenho muita confiança que o povo de Belo Horizonte, que ama Belo Horizonte, um povo que quer uma cidade mais feliz, um povo que precisa de serviços públicos de qualidade, conta que o senhor será esse presidente que fará esses serviços, esses trabalhos, esses recursos para que nós podamos construir. Contamos com o senhor e conte com Belo Horizonte, conte com o prefeito de Belo Horizonte, conte com a nossa solidariedade, conte com o nosso apoio. O senhor viu aí na porta, as pessoas de Belo Horizonte, como é que lhe receberam. E é assim que Belo Horizonte lhe recebe, é assim que o senhor será sempre bem-vindo e esperamos que no dia do segundo turno, todo mundo pode, dia 30 de outubro, Belo Horizonte inteiro possa comparecer às urnas e dar ao senhor uma expressiva votação, porque Belo Horizonte precisa de Lula presidente. Muito obrigado. Bem, companheiros e companheiras de Minas Gerais, companheiros, deputados, eleitos, senadores, vereadores, ex-prefeito Calil, meu querido prefeito, primeiro obrigado por ter me recebido no aeroporto, por ter me acompanhado até essa entrevista coletiva. Eu quero cumprimentar a companheira Gleice Hoffa, presidente nacional do PT, que está aqui atrás, por poder aparecer aqui na frente, que você não está com essa bola toda, você não é muito conhecida em Minas Gerais, da imprensa. Cumprimentar os queridos companheiros da imprensa e dizer para vocês que retornar a Belo Horizonte, para mim, é sempre um motivo de muita alegria. É uma pena que eu tenha que voltar para São Paulo sem tirar proveito da boa culinária mineira. Eu não vou almoçar aqui, vou voltar, porque tem compromisso ainda hoje em São Paulo. Mas eu queria primeiro agradecer a todos os mineiros e mineiras que votaram, sabe, no 13, no primeiro turno. Quero agradecer o apoio do companheiro Calil, do senador Alexandre, ou seja, e de cada mulher e de cada homem que teve a sensibilidade de, no dia 2 de outubro, digitar o 13 para a presidência da República. Você sabe que nós estamos fazendo uma campanha diferente de todas as campanhas que eu participei na vida. É uma campanha mais ranhida, mais polarizada, um adversário mais teimoso e mais tinhoso, um adversário que não faz nenhum sacrifício para contar uma mentira. Ele não se importa de ser o campeão mundial de fake news e não se importa com a qualidade da fake news, ele não tem compromisso com a verdade. E quem estiver duvidando de mim, poderia sair na rua de Belo Horizonte e perguntar para qualquer morador de Belo Horizonte qual a obra que o governo Bolsonaro fez em Belo Horizonte. Qualquer uma. Alguém me diga qual a obra que ele fez em Belo Horizonte. Inclusive, uma grande mentira que estou dizendo é que eles estão acabando a BR 381 de Belo Horizonte, a governador Valadares, a famosa chamada Estrada da Morte. Essa estrada que foi começada no governo da Dilma, porque nós fizemos ela até Belo Horizonte, depois precisava ir até o governador Valadares. Essa estrada que é a 381, que foi duplificada, que foi feita em concessão, que tem um dos pedágios mais baratos do Brasil no tempo do meu governo. No governo da Dilma foi feita a licitação para fazer o trecho na chamada Estrada da Morte. Uma empresa espanhola ganhou a concessão, depois essa empresa desistiu, não continuou a obra. Depois, já nesse governo Temer e no governo agora, eles estão tentando fazer concessão, não apareceu a empresa interessada e a obra está paralisada. Eu, quando fui a Ipatinga, eu assumi o compromisso que, sem ganhar as eleições, a gente vai ter o prazer de transformar essa Estrada da Morte na Estrada da Vida, porque nós vamos fazer o tempo que tem que ser feito nessa Estrada. A segunda coisa é Belo Horizonte. Belo Horizonte, no período que eu fui presidente da República e no período que a Dilma, por ser mineira, foi presidente da República, a gente sempre teve uma atenção muito especial nas parcerias construídas com Belo Horizonte. Só para vocês terem ideia, foi feito investimento de 14 bilhões e 300 milhões no período de governo do PT, dos quais 11 bilhões e 900 milhões de obras de infraestrutura e 2 bilhões e 400 milhões só do Minha Casa Minha Vida. É importante que foi contratado, o prefeito aqui, até 2016, 31 mil casas populares. E eu duvido que alguém consiga encontrar uma casa popular verde e amarela do Bolsonaro. Se encontraram, por favor, tiram uma foto e me mandem. Porque é o seguinte, ele tem utilizado a timanha, ele veio aqui, ele fez um panfleto para distribuir aqui, ele distribuiu o material aqui em Minas Gerais, dizendo das coisas que ele fez e que não fez, anunciando obra que não foi feita. Então, eu estou fazendo esse desafio. Quem conhecer alguma obra que o Bolsonaro fez em Belo Horizonte, por favor, comunique a coordenação da minha campanha, que até hoje era pelo Reginaldo. Não sei se vai continuar sendo, para saber o que aconteceu. A segunda coisa é que não é possível um presidente da República governar um país se ele não leva em conta a cidade. Nós precisamos recuperar o ente-federatismo. Ou seja, um presidente da República, ele tem que se comportar como se fosse um maestro que estivesse regendo uma orquestra. E ele precisa conviver com as prefeituras e com o Estado da forma mais harmoniosa possível. Porque os problemas que o presidente da República tem que resolver são pertinentes ao povo que mora numa cidade. A saúde, o problema está na cidade. A educação, o problema está na cidade. O transporte, o problema está na cidade. A violência, o problema está na cidade. Então, não é possível um presidente da República achar que é possível governar o país sem levar em conta a relação com a cidade. Não é possível. Alguém imaginar, por isso é que quando eu era presidente da República, a gente criou uma sala de prefeitos na Casa Civil, dentro do Palácio do Planalto. Quem é de Minas Gerais sabe que aqui em Belo Horizonte, na Caixa Econômica Federal, na superintendência da Caixa Econômica, tinha uma sala de prefeitos. Porque a gente queria que o prefeito fosse tratado com decência e que não precisasse ficar para Brasília ficar dependendo de deputado para ter reunião com o ministro, para ter reunião com a Caixa Econômica. Ele poderia tratar os seus problemas aqui mesmo. E se tivesse o problema de uma cidade pequena, a própria Caixa Econômica trataria de fazer com que os seus técnicos pudessem elaborar os projetos para um pequeno prefeito, que às vezes não sabe, nem fazer o orçamento da cidade. Então, é esse país harmonioso entre o governo federal, o governo estadual e o governo municipal que a gente tem que prometer e garantir que ele vai acontecer. Eu agora há pouco encontrei com o prefeito de Divinópolis, que me agradecia, que me agradecia por conta, ex-prefeito, por conta da faculdade de medicina que foi feita lá. E foi uma coisa interessante porque a gente estava fazendo um comício, o ex-prefeito pediu a faculdade e eu disse no microfone, se você der o terreno, eu faço a faculdade. Ele deu o terreno, nós fizemos a faculdade. E agora a faculdade já tem mais de 2 mil alunos de medicina e a faculdade agora está precisando do chamado hospital escola, hospital universitário. E é engraçado que tem um hospital regional sendo feito lá na cidade que está com as obras meio paralisadas. Eu não conheço o governador Zema, não conheço, mas eu sei que ele foi eleito governador do estado no primeiro turno. Pois bem, se eu for eleito presidente da república, ele vai ou vai conversar comigo em Brasília ou vem a Belo Horizonte conversar com ele, porque a gente vai transformar, acabar esse hospital escola e fazer ele prestar serviço que tem que prestar à comunidade da região de Divinópolis. Nós não podemos deixar num país que precisa de saúde ou hospital parado. Eu, durante o processo eleitoral, eu cansei de dizer que quando você tem um mandato, quando você é chefe de estado, você não faz distinção na relação com os entes federados. Eu não quero saber de que partido é o governador ou o prefeito. Eu quero saber que se ele for eleito, ele merece ser tratado com dignidade, com respeito e com defesa em qualquer lugar do país. Foi assim que eu tratei prefeito durante oito anos. Foi assim que eu tratei governador durante oito anos. A minha relação com a ESO sempre foi uma relação altamente produtiva. O único problema é que, de vez em quando, os programas nacionais, ele tentava dar o nome mineiro. Mas não tem problema. O que era importante é que as coisas aconteciam e a gente tinha prazer de fazer acontecer sem ficar colocando picuinha político-ideológica nas nossas ações. Eu estou confiante de que nós vamos ganhar essas eleições. Acho que o Brasil precisa, nesse momento, muito, 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 de alguém que tenha capacidade de governar esse país com um sentimento do coração, que tenha capacidade de governar esse país pensando no povo que está excluído e cada vez mais ter aumentado, eu passava como prefeito agora na avenida e a quantidade de gente dormindo embaixo de encerado, embaixo de lona. É um negócio que a gente não poderia entender que se avoltaram o Brasil. A gente tinha acabado com isso. A gente não via mais pessoas pedindo esmola na rua. Você não via mais crianças em nenhum semáforo pedindo esmola. E hoje você vê mães com crianças no colo, com papel escrito, pedindo comida, de vergonha de falar. Esse país que é o terceiro protetor de... o terceiro produtor de alimento do mundo, o primeiro produtor de proteína animal, não tem explicação. Esse país que saiu da décima terceira para a sexta economia do mundo, votou para a décima terceira. Esse país que tem um presidente falastrão que fala, fala, fala e as coisas não acontecem. Então, eu acho que nós vamos ganhar as eleições porque o Brasil está precisando, sabe, de um pouco de paz. Essa paz que vai trazer crescimento econômico, que vai crescer desenvolvimento, que vai trazer emprego, que vai trazer salário, que vai trazer consumo. O consumo traz mais emprego, mais indústria, mais produtão, mais salário, mais consumo. E a gente vai fazer esse país voltar a ser uma economia pujante. Esse país vai voltar a ter relações com o mundo exterior. O Brasil, durante todo o período do meu mandato, o Brasil foi protagonista internacional. Eu fui o único presidente da república na história do Brasil, Calil, que participei de todas as reuniões do G8. Eu fui um dos presidentes que ajudei a criar o G20. Fui o único presidente da república que cumpri superávit primário durante todo o período em que fui presidente da república, dando a demonstração de que responsabilidade não precisa ter lei. Responsabilidade precisa ter caráter. É por isso que eu sou contra o teto de gasto. Porque eu não preciso de uma lei para ser responsável. Eu sou responsável porque eu aprendi, sabe, na minha formação política, que a gente só pode gastar aquilo que a gente ganha, a gente só pode gastar aquilo que a gente produz. E se a gente tiver que fazer dívida, a gente tem que fazer dívida que a gente possa pagar e fazer dívida para construir um ativo que possa dar retorno financeiro para quem fez o investimento. É esse país que nós queremos construir. É esse país em que eu venho a Belo Horizonte ser recebido pelo prefeito sem perguntar que partido ele pertence. E muito menos que time que ele torce. E muito menos que religião que ele professa. É esse país que eu quero. É esse país que eu quero em que as pessoas sejam livres de verdade e a gente possa manter relações civilizadas dentro da diversidade. Portanto, meus queridos companheiros e companheiros da imprensa, eu estou livre para que vocês possam fazer as perguntas de vocês. ninguém vai ser agredido, ninguém vai ser ofendido. Não tem pergunta difícil. Só que não pode ser muitas perguntas, porque tem uma passeata aí. Daqui a pouco só vai ficar nós aqui para fazer a passeata. Por favor, se levante. Nome e veículo, por favor. Bom dia, presidente. André Junqueira, TV Globo. Existe uma expectativa com relação aos seus planos para a área econômica. O senhor acabou falando um pouco aqui. A própria Simone Tebet, ao anunciar apoio ao senhor, falou aí da importância de uma âncora fiscal até para controle de gás. Eu queria saber do senhor, o que o senhor pode falar para o mercado, se o senhor pode falar com mais detalhes e, se o senhor me permite mais uma pergunta, falando em Simone Tebet, se o senhor vai convidá-la para o Ministério, caso seja eleito. Olha, você fez duas perguntas. Vou começar pela segunda. Eu não posso montar governo sem ganhar as eleições. Eu primeiro tenho que ganhar as eleições para depois então começar a discutir o governo. A segunda coisa, você pode ficar exigindo programa de governo para alguém que nunca foi candidato a nada, alguém que nunca governou nada. Para um partido que já governou esse país 13 anos, para um presidente da república que teve um mandato mais bem sucedido na economia, e eu vou lhe dar os números, eu sei da preocupação do Globo com os números, eu vou lhe dar o número. Quando eu assumi a presidência da república em 2003, economistas, inclusive companheiros e companheiros da Globo, diziam que o Brasil estava quebrado, que o Brasil não tinha conserto. A inflação estava a 12%, o desemprego a 12%, nós tínhamos uma dívida interna pública de 60,5% do PIB e tínhamos uma dívida com a FMI. Então, veja, quando eu entrei no governo, a primeira coisa que a gente fez foi reduzir a dívida pública de 60,5% do PIB para 37,7% do PIB. Segundo, a gente trouxe a inflação de 12% para 4,5%, que era o centro da meta, 2 a mais e 2 a menos durante todo o nosso mandato. Terceiro, nós geramos em 13 anos 22 milhões de empregos formais. Quarto, nós pagamos a dívida com a FMI, emprestamos 15 bilhões para a FMI, nós éramos devedores, viramos creadores do FMI e nós conseguimos ainda fazer, pela primeira vez na história do Brasil, uma reserva que até hoje é a salvação da lavoura, porque é ela que faz com que o país não quebre. Mais ainda, a gente teve um crescimento do PIB médio de 4,5% ao ano, que foi o mais importante crescimento. Ora, então, por que que eu, as pessoas dizem, querem que eu apresente ministro da Fazenda? Se eu apresentar um, eu perco 10. Se eu apresentar 10, eu perco 50, porque eu vou saber na cabeça de vocês quem quer ser ministro. Eu sou louco de indicar um? Não. Primeiro, eu vou ganhar. A segunda coisa, a minha economia começa o seguinte. Veja, a primeira coisa que eu quero fazer, na primeira semana de janeiro, é reunir os 27 governadores de Estado desse país, independentemente do partido que eles pertençam, porque eu quero discutir as principais necessidades de cada Estado no campo da infraestrutura envolvendo educação e saúde, para que a gente possa construir um novo PAC, não é repetir o PAC, mas com um novo PAC, com a participação de prefeitos e governadores, porque a gente vai ter que começar a fazer imediatamente obras de infraestrutura em vários campos, para que a economia possa voltar a crescer. Nós, quando fizemos o PAC, em fevereiro de 2007, quando a Dilma deixou o governo, a gente tinha inaugurado quase 3 milhões, quase 13 mil 800 obras. Nós temos mais quase 14 mil obras que estavam em andamento e que muitas estão paralisadas. Nós estamos fazendo o levantamento de todas essas obras e nós vamos começar a reconstrução do país por fazer essas obras. Nós vamos fazer com que o BNDES volta a ser um banco de investimento no desenvolvimento, muito investimento do BNDES, muito investimento do Banco do Brasil, muito investimento da Caixa Econômica Federal, porque nós vamos retomar o Minha Casa Minha Vida e retomar financiamento em saneamento básico nesse país, urbanização de favela, para cuidar com dignidade desse povo. O Banco do Brasil não vai financiar apenas a agricultura, vai financiar a agricultura e vai financiar mil e pequenos empreendedores que têm milhões de pessoas querendo uma oportunidade de começar a trabalhar por conta própria. Essas pessoas vão ter a chance. Se tiver criatividade, vai ter financiamento para que a gente possa dar a todos os brasileiros a oportunidade de serem seus próprios patrões. Eu, quando trabalhava na Vilares, eu tinha vontade de ser mandado embora. Naquele tempo, a gente não tinha as alternativas que tem hoje. A gente só pensava num bar ou num táxi. Mas hoje tem 500 oportunidades para que as pessoas tentem uma atividade. E nós vamos tentar. Nós vamos chamar as federações, as indústrias do Brasil inteiro, os empresários que têm práticas concretas de inovação, chamar as universidades e os trabalhadores para discutir uma verdadeira política de inovação nesse país. Não basta discurso. É preciso colocar em prática as coisas que estão bem sucedidas. Essa tal da chamada economia criativa, nós vamos tentar torná-la mais criativa, vamos incentivar o crescimento de cooperativas, cooperativas de pequenos grupos, como cooperativas de catadores de material reciclado, cooperativas de bordadeiras, cooperativas de qualquer coisa. Nós vamos fazer com que as pessoas que querem se organizar para trabalhar e produzir e ganhar coletivamente nós vamos facilitar. Esse vai ser um Brasil que vai acontecer a partir de janeiro, ganhando as eleições. E aí todo mundo vai saber o tipo de política que nós vamos fazer. E o tipo de política será. O salário mínimo receberá aumento real todo ano, de acordo com o crescimento do PIB. Nós vamos outra vez acabar com uma fila de quatro anos no INSS. No meu tempo de presidente, as pessoas se aposentavam. Era a presidência que mandava uma carta para as pessoas. Era a presidência que comunicava ao beneficiário. Você completou 35 anos de serviço, seu salário vai ser tanto, pode passar na agenda para receber. Hoje as pessoas estão ficando quatro anos numa fila para receber o benefício. Nós vamos voltar a ser um país civilizado. Não vamos voltar a ser um país moderno. Um país, inclusive, com uma coisa que eu vou dizer para vocês. Muita gente fala e pouco faz. Mas esse país terá, esse país terá definitivamente internet nos 8 milhões e meio de quilômetros quadrados. Não me pergunte quanto vai custar. Porque a pergunta é quanto custará não fazer. Então nós vamos fazer. Próxima pergunta, por favor. Bom dia, presidente. Bom dia aos deputados e deputadas presentes. É Gabriel, do Jornal O Tempo e Rádio Super. Presidente, é nessa semana o governador Romeu Zema, ele oficializou o apoio ao presidente Jair Bolsonaro e a estratégia aqui no estado da campanha do presidente Jair Bolsonaro é tentar fazer com que os votos que foram tanto para o senhor quanto para o governador Romeu Zema, casados, vão agora para a campanha do presidente Jair Bolsonaro. Eu gostaria de saber exatamente qual vai ser a estratégia da campanha aqui em Minas para fazer um contra-ataque a esse movimento da campanha do presidente. Primeiro, eu quero deixar bem claro, o governador Zema tem liberdade de apoiar quem ele quiser. Não me oporei e nem pensava que fosse diferente. Eu nunca pensei que fosse diferente. Segundo, a única coisa que ele tem que levar em conta é não pensar que o povo é gado. É não pensar que o povo pode ser tangido para lá ou para cá. O povo tem consciência do que está acontecendo no país. Então, é só tomar cuidado para não tratar o povo como rebanho. Tratar o povo como cidadão de inteligência, consciente, consciente, sabedor do que quer. E o povo pode medir qualquer quatro anos meu com quatro anos de Bolsonaro. Belo Horizonte pode medir quatro anos meu com qualquer quatro anos de Bolsonaro. que se o governador souber 10% do que nós fizemos em Minas Gerais, ele terá um problema de remorso ao não me apoiar. Quando ele souber que no nosso governo, em 13 anos, foram colocadas à disposição do governo de Minas Gerais 260 bilhões de reais, dos quais 208 para infraestrutura e economia urbana e 50,9 bilhões para habitação. E ele souber todas as coisas que nós fizemos, duplicação de ferrovia BR-50, Uberá Baraguari, BR-262, duplicação de Tabetim, Nova Serrana, BR-156 de Vida Goiás, Minas Gerais, BR-40. Se ele souber tudo o que nós fizemos, eu não vou deixar para você dar para ele, não, porque o Reginaldo vai levar para ele. Só para ele saber, para ele tomar cuidado quando ele falar. Agora ele é livre. Ele é livre e eu vim aqui tentar convencer o povo mineiro de que a gente pode fazer mais por Minas Gerais. A gente pode contribuir com a participação coletiva, ente-federativa com os nossos estados. É só isso. Bom dia, presidente. Lucas Teixeira, do Alto. Tudo bem? Presidente, seguinte, ontem o senhor falou em coletiva lá em Campinas que houve alguns equívocos, alguns erros da campanha no primeiro turno e estava pensando em... Certas coisas teriam de ser consertadas. Queria saber se o senhor poderia falar, listar alguns erros que possam ter ocorrido no primeiro turno e falar um pouquinho sobre militância nesse primeiro turno e no dia da votação. Muitas pessoas falaram em medo de votar em vermelho, adesivar o carro. Qual a sua mensagem para essas pessoas? Obrigado. Uma coisa que eu esqueci de falar era que o governador do estado de Minas Gerais precisaria dar uma olhada nos arquivos do estado de Minas Gerais de quantas casas foram feitas aqui em Minas Gerais até maio de 2016. Ele olhar quantas casas foram feitas. Foram contratadas 443.207. Foram entregues 328.000 casas. Na faixa 1, foram contratadas 141.000 casas. Foram entregues 97.000 casas. Ele só precisa saber quantas foram feitas por cada verde e amarela. A diferença nossa é que a gente fez a casa e as pessoas podem pintar de qualquer cor. Não é obrigada a pintar de verde e amarela. Podem pintar até de vermelha, se tiverem vontade de pintar de vermelha. Olha, eu acho o seguinte. Por que eu não ganhei no primeiro turno? Porque teve uma parcela da sociedade que não quis que eu ganhasse. Simples assim e, respeitosamente, eu tenho que admitir que o povo nunca me elegeu no primeiro turno. Parece a própria Ucrânia. Olha, então, veja, eu acho, eu sempre acho que o povo é soberano. Você percebe pelo resultado eleitoral que acho que não houve nenhum momento na história do Brasil que a eleição estivesse tão polarizada. Os votos estão definidos. Ou seja, quem é cruzeirense não abre mão de ser cruzeirense e quem é atlanticano não abre mão de ser atlanticano. Nós temos aí alguns torcedores do América que nós vamos tentar ganhar. Que é o pessoal da abstenção, o pessoal que está aí que não votou no primeiro turno e que a gente vai, então, tentar ganhar. O pessoal que se absteve, teve gente que se absteve, eu não sei qual foi o reflexo da biometria, que teve gente que ficou cinco horas na fila e desistiu, eu não sei o resultado disso. Mas eu acho que agora, agora não tem choro e nem vela. Agora, cara, quem tiver mais votos ganha. Agora é hora. E eu estou convencido que vamos ganhar. Eu, sinceramente, gostaria de ser mais inteligente e de ter convencido mais gente a votar em mim. Não fui. Então, eu estou disputando o segundo turno e espero que o povo tenha me dado a chance de poder me mostrar melhor daqui para frente. Agora, de qualquer forma, a mim parece que eu sou melhor que o meu adversário. Hein? Veja, eu acho que é o seguinte. Primeiro, a militância não pode aceitar nenhuma provocação. Vão ser dias tensos. Ninguém pode aceitar nenhuma provocação. Sabe? Não aceite provocação. Não entre em creca. Não aceite nada. Sabe? Seja o cidadão mais pacífico do planeta Terra. E no dia da eleição, vá lá votar. E vota com a sua consciência. O resultado será acatado. Por mim, vocês não têm dúvida. Eu já perdi duas eleições com o Fernando Henrique Cardoso. Perdi a eleição com o Colo. E cada vez que eu perdi, eu voltei para casa, sabe? Sem reclamar da vida. Então, é o seguinte. Vai ter um resultado. Eu espero que quem ganhar, espero que seja eu, sabe? Tenho o direito de sorrir e quem perder tem o direito de chorar. É isso que está garantido na democracia. Eu já chorei muito, cara, com derrota. Cheguei em casa, você pensando que ia ganhar e você perder. Quer dizer, a maior derrota minha foi em 82. Eu terminei um comício no Pacaembu. Tinha tanta gente. Eu era o quarto colocado na pesquisa. Mas eu não acreditava em pesquisa. Porque candidato não acredita em pesquisa que ele perde. Eu só acredito em pesquisa que ele ganha. E eu estava num comício no Pacaembu. Tinha tanta gente. Tanta gente. Tanta gente. Eu estava até com a Marilena Chauê. Ela fez um discurso extraordinário. Eu falei, Marilena, eu acho que eu sou governador. E tinha lá o Montoro, tinha o Reinaldo de Barro, tinha o Rogério, tinha o Gênio Quadros. E eu não sei quem chegou com o jornal O Estado de São Paulo, Pelê, o Estado de Lula, 10.37. Eu xinguei o jornal, xinguei a mãe do jornal, o avó. Jornal mentiroso, de direita, fascista, não sei da quanta. Porra, não é que eu tive 10% mesmo? Aí eu passei a levar a sério as pesquisas. Ela não é definitiva, mas ela tem que ser levada a sério. Você tem que saber a seriedade e o critério com o qual ela foi feita, para você levar a sério. E a pesquisa não existe para você se sentir derrotado ou vencedor antes. Ela serve para você fazer uma avaliação, mudar de comportamento. E eu acho que nós vamos ganhar, porque há uma tendência do povo brasileiro de que nós podemos fazer mais pelo Brasil do que o adversário. É isso. E o Brasil está precisando de uma nova chance. Esse país não pode continuar sendo um país marginalizado no campo da política internacional. Esse país não pode continuar sendo governado por um presidente que não conversa com o prefeito, que não conversa com prefeituras. Não pode ser governado por um presidente que determina que os governadores são inimigos. É possível. Esse país tem que viver em paz. Esse país tem que viver, sabe, de forma... Ele não pode mais tirar dinheiro da educação. Ele está acabando com a educação nesse país. A merenda escolar está a 36 centavos há cinco anos, que não aumenta. Ele agora diminuiu o dinheiro do Enem. Você percebe? Ou seja, esse país não vai a lugar nenhum se não houver investimento em educação. Não há modelo de país desenvolvido no planeta Terra sem antes ter investido em educação, em ciência e tecnologia. Não me perguntam, ah, mas não tem dinheiro. Tem dinheiro. O que não tem é a sabedoria de fazer as coisas. É só botar na cabeça que investimento em educação não é gasto, é investimento de verdade. Que formar um engenheiro é muito importante para o país. Formar um médico é muito importante para o país. Então, eu acho que é isso que vai ganhar as eleições. Obviamente que nós temos que ficar espertos, trabalhar muito. Eu tenho pedido para a militância do PT, não tem mais folga. Agora é 24 horas por dia, todo santo dia. E ainda tem que enfrentar a fake news. Porque não só você tem que trabalhar coisa construtiva, como você tem que ficar desmontando as mentiras contadas. Sabe, é quase dois exércitos que a gente tem que montar. E veja, a justiça pediu para tirar uma coisa nossa que estava, sabe, e não é fake news. Esse que é o problema. É que nós não colocamos uma invenção. O que nós colocamos foi uma entrevista do presidente. Ele falando para o jornalista do New York Times. Aquilo não é uma mentira. Não é uma invenção. Aquilo é ele falando. Ele pensa assim. E de verdade. Ele se puder como índio. A política que ele tem para os indígenas é zero. A política que ele tem para a Amazônia é zero. A política que ele tem para a questão climática é zero. E ele faz questão de dizer. E como eu penso 100% diferente dele, eu quero dizer, sabe, que nós vamos fazer a mais importante política de preservação ambiental que esse país já viu. Já fizemos quando era governo. É importante lembrar que nós reduzimos do desmatamento em 80%. É importante lembrar que nós diminuímos a emissão de gás de efeito estúdio em 36,9%. É importante lembrar a participação do Brasil no Acordo de Paris e no Acordo da COP15 e Copenhague. E depois é o seguinte. Nós temos que ter clareza. A gente não tem que confundir o agronegócio com o desmatador, não. O agronegócio tem muita gente produtiva, tem muita gente séria, muita gente preocupada. Aquele que não quer preservar não é agronegócio, aquele é bandido mesmo. Ah, mas a gente não pode confundir as coisas. O agronegócio é aquele que produz, aquele que comercializa, aquele que quer vender, aquele que quer ganhar dinheiro, aquele que sabe que tem que cuidar da natureza. Aquele que quer desmatar não pode ser confundido. Ele é um cara que está negligenciando as normas legais desse país. Acabou, gente? Obrigado, pessoal. Obrigado. 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 Obrigado.